Certo. Agora vamos ver no que o Sr. Albright tem colocado tanta esperança. Isso aí! A bola caiu bem pertinho da bandeira! Ele fez 320 jardas em uma tacada. Aquela velocidade e impacto preciso vindo de um corpo tão pequeno igual ao dele. Agora eu entendo. Vejo o porquê do Sr. Albright tê-lo recomendado.